Chicleteiros do Brasil Boa noite galera chicleteira Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos chicleteiros do Brasil Chega mais, chega mais, chega mais galera Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos chicleteiros do Brasil Na melhor segunda-feira do planeta e aqui na Resenha Espeiteira com o Hermes Oliveira Boa noite, boa noite, boa noite galera, sejam bem-vindos Bora galera, chega mais, chega mais, chega mais Começou a melhor resenha, Cavaleão Rex, seja bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite galera A Newton Tavares, seja bem-vindo tio, sementes Esse é o som do Chicletão Boa Gabriel, gritinho, seja bem-vindo Já, 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 em homenagem o reservente, seja bem-vindo É Alder Farias, chega mais, vamos começar, compartilha aí Reinaldo Souza, Vitor Alves, Camilinha Farias Isaías Souza, com H E Vanandas Já, já, tem uma homenagem aqui para o chicleteiro, viu? Já, 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 tem uma homenagem especialíssima para você que é chicleteiro Puro Sangue, valeu Wellington Almeida, seja bem-vindo também Chega mais, chega mais Fábio Luiz Ornelas Dudu Eduardo Carlos, seja bem-vindo também Fernanda Alves, boa noite Bora Dudu Bora Rafael Silva Almeida Yuri Azevedo Viviane Souza Lendo Barreto Bora Reinaldo Ribeiro Edjame Lucas Bora Léo Cotinho Arthur Corrêa Boa noite Heraldo Batista também Sandro Machado Boa noite Viviane Souza Chega mais, chega mais Galera, não esquecendo, viu? Vamos compartilhar aí Pega essa live aí Sai da live Vai lá, compartilha Joga no seu perfil pessoal Para todos os chicleteiros participarem Eu tenho uma notícia massa aí para os chicleteiros E também uma homenagem para você que é chicleteiro Valeu? Uma homenagem para você que é chicleteiro aí é na lua Seja bem-vindo, Ana Lua Bora Chega mais, chega mais Valeu, tio Pipoco do Estouro Bora Marcos Leite Fábio Luiz Ornelas Pérez Souza Bora Amaury Pereira Bora Com certeza Já já vamos falar sobre isso aí Sobre o melhor da bicareta com vocês Careca Pitanga Seja bem-vindo Seja bem-vindo Sábio Azevedo Tiago Nascimento Bora Chega mais Chega mais Sai Bora lá Compartilha aí Não esqueça Selma Souto também Seja bem-vinda Fernando Braga Boa noite Bora Henrique Paraíba Bora Seja bem-vindo Bora Marcos Fernandes também Seja bem-vindo Chega mais Chega mais Tem uma notícia Uma ótima notícia Para o chicleteiro Para a nossa banda amada Chiclete com banana Está rolando Mais um Dos batidores aí Carlos Alves Alves Então eu sei que O chiclete Graças a Deus Graças a Deus O nosso chicletão Está de vento em polpa De vento em polpa E é sucesso mundial Nelson Chicleteiro O maior chicleteiro De Camarça De Bahia Estou sendo assistido O nome do chiclete Valeu Bora Bora Anderson Bora Anderson Chicleteiro De Giqueia Bahia Esse é o maior chicleteiro De Giqueia Que eu conheço É Anderson Cada região do Brasil Tem o maior chicleteiro Gilson Ferreira Bora Pisse Bora Pisse Pisse O maior chicleteiro De Campina Grande Esse é o cara Bora Pisse Só falta o Pisse E para eu estaria aí Julio Alves também Quero estar de volta aí A nossa querida e amada Paraíba Galera de João Pessoa Campina Grande A Paraíba em geral Amo essa terra Valeu Galera Vamos compartilhar Essa live aí Que eu tenho uma notícia massa Tenho uma homenagem Já já aqui Aos chicleteiros Do Brasil inteiro Galera Que não vai participar Da homenagem hoje Não se preocupe Que na próxima A gente pode fazer Uma homenagem Com vocês também Pate Pisse Alisson Alisson Pereira Heraldo Batista Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Chicleteiros do Brasil Bora Já já tem uma ótima notícia Do nosso chicletão Para os chicleteiros Vibrarem Comemorarem Muita coisa boa Que vem aí Para o nosso chicletão Graças a Deus Bora Galera de São Paulo Rafael Avelino ligado Raimundo Timóteo também Chega mais Chega mais Chicleteiros do Brasil Galera Queria começar Essa resenha aqui Dando os parabéns Aos aniversariantes Da noite Do dia Na verdade Queria Dar os parabéns Aos aniversariantes Do dia Pode ser Rodrigo Oliveira Galera que vai chegando aí O Washington Reis Seja bem-vindo Boa noite Tio Chicleteiro também Boa noite Seja bem-vindo Vamos compartilhar Essa live Compartilha Compartilha aí Valeu Queria dar os parabéns Aos aniversariantes Do dia José Mar Chega mais José Mar Seja bem-vindo Os aniversariantes Antes do dia Queria dar os parabéns A Márcio Bastos Queria dar os parabéns A Marcos Rodrigo Aniversariantes Do dia Luiz Thiago Gentil Parabéns Parabéns também Para Tita Caldeira Parabéns Tita Parabéns para William Boldrin Também Parabéns William E também Os aniversariantes Do dia Por enquanto Só são esses Então valeu galera Um abraço aí viu Um abraço para a galera Que eu já aniversariante Do dia Parabéns para todos vocês Valeu Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Queria Também Tem uma novidade Na próxima live Se Deus quiser Vai ter uma Um lançamento Aqui na live Vai ter um lançamento Aqui Virgínia Natália Galvão Julival Sejam bem-vindos Boa noite Tatália Minha sobrinha Leidinha Conceição Nando Chicleteiro Manuela Caetano Primeira dama Da Tito Nome Do Chiclete Tamo junto Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Tito Nome Do Chiclete Na área É isso aí É isso aí Galera Vamos seguir daqui Na próxima Camilinha Faria Seja bem-vindo Lázaro Lima Também Seja bem-vindo Boa noite Lobato Ligada aí Galera do Lobato Bahia inteira Brasil Salvador Inteiro ligado aí Railan Também Serqueira Boa noite Seja bem-vindo Galera Rapidinho Deixa eu compartilhar Aqui essa live Também com Na nossa página Rapidinho Deixa eu ir lá na live Para ir rapidinho Para compartilhar Para poder Todos poderem Acompanhar Essa live Estourada aí Da Galera Chicleteira Viu Rapidinho 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 Para continuar Seguir aí A nossa live Hoje Estourada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já já vou Continuar Essa live Estourada E passar As notícias Para vocês Pronto Acabou aqui E aí vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que estar aqui Na aplicação Rapidinho Só marcar aqui Bora Vamos embora É isso aí galera Seguinte Vamos continuar A nossa live Seguir o nosso Fluxo Para a gente Passar as notícias Para vocês Chicleteiros Do Brasil Rodó Rodó Simão de Menezes Essa galera Que está chegando Agora aí Sejam bem vindos Boa noite Para essa galera Então vamos lá É o seguinte galera Queria falar Aqui agora Da A notícia Que O chicletão Estará concorrendo Balmido Carmo Batata Chicleteiro Chega mais Vamos compartilhar Essa live Vamos estourar Hoje É isso aí galera É o seguinte Eu queria falar Começar falando Dos prêmios Que o chiclete Está concorrendo Na micareta De feira Vem rendendo Bons frutos Do chicletão Graças a Deus O chiclete está Concorrendo a Quatro prêmios Na micareta De feira É um sucesso Total Um sucesso Total Chiclete com banana Nessa micareta De feira Chiclete está Concorrendo Com o melhor Cantor Melhor banda O sucesso Que foi A maior pipoca A maior Rastão Da micareta De feira Além disso Paralelo a isso O chiclete Também está Concorrendo O camarote Central Miss Que o chiclete Fez o show Lá também Está concorrendo Ao prêmio E também A feijoada Doitidia Que foi realizada Bem antes Da micareta Então Quatro premiações Envolve Que o chiclete Com banana Está envolvida Nessas quatro premiações Então o chiclete Com banana É um sucesso Um sucesso Desde o carnaval O chiclete Só vem colecionando Sucesso Shows exportados Com uma feijoada Noite e dia Lá em Feira de Santana Também Aquela festa Lá na chalé Em Belo Horizonte Então o chiclete Com banana Está um sucesso Total E não é só isso A grande notícia Do dia Que vem rolando Nos bastidores Do chiclete com banana É uma notícia Melhor ainda Isso se deve A esse sucesso Que vem ocorrendo Com o chiclete Nesse ano De 2018 Desde a entrada De Quil No chiclete com banana O chiclete Vem tendo saltos E eu acho Que o céu É o único Para o chiclete com banana Porque a banda Vem com sucesso Total Estourada É assim Uma coisa assim Magnífica Então a banda Só está Comemorando o sucesso Acumulando Notícias boas E nós chicleteiros Orgulhosos Com esse sucesso Com esse resgate Da banda Com esse crescimento Impressionante Sensacional Do chiclete com banana E você sabe Que o chiclete com banana Tem uma legião De fãs Mundial É a maior legião De fãs Que existe no planeta É a legião De fãs Do chicleteiro Então o chiclete com banana Por ser uma banda Mundial Aí é que está Onde eu quero chegar Essa notícia Se refere a justamente isso Ao sucesso Que está o chiclete com banana Essa bola gigante Essa bola Parece uma bola de neve As coisas Vêm acontecendo Magnificamente Na vida No chiclete com banana Então Notícias ótimas Nos bastidores Vêm acontecendo Em prol Do chiclete com banana A favor Assim Coisa O mundo conspira A favor Do chiclete com banana Então Eu só tenho Assim Agradecer Aos chicleteiros Por É Ao chiclete com banana Nós somos responsáveis Por isso Nós chicleteiros Por isso Em relação A essa bola Do chiclete Então Nós somos orgulhosos De mais Felizes Da vida Por tudo Que vem acontecendo E aí galera Eu queria dar Essa notícia Aqui pra vocês Eu acho Que eu vou segurar Essa notícia Deixa a galera Chegar mais Queria A galera Que está chegando Aí Márcio Rubens Chicleteiro Cássia Letícia Eric Pia Eric Voa Voa Alex Tabata Hudson D'Amaceno Robson Cardoso Fabião Noloveira A galera Que vem chegando Aí Deixa chegar mais A galera Se concentrar O Chico E3 Do Brasil Eu vou passar Essa ótima notícia Que vem assim Coroar Esse sucesso Que está sendo Esse sucesso Mundial Que eu acho Que vai Para Kleber Anjos Também Seja bem-vindo Então Eu quero Passar Eu quero Dividir Com vocês Essas Notícias Que estão Correndo Os bastidores Do Chiclete Com o Banano Recebi Essa notícia Que gente Está lá Já já Vocês vão Saber Por que Esse sucesso Mundial Que está O Chiclete Com o Banano Márcio Sancho Cicoteiro Cristiane Brito Sejam bem-vindos Eu estou Feliz da vida Com o sucesso Do Chicletão Com esse estouro Taís Lima Também Seja bem-vinda Ricardo É Ricardo Jampa Chiclete Jampa É Suedney Souza Essa galera Toda aí Chicleteira Que vai chegando Galera Sai da live Aí rapidinho E compartilha Cada um Aí Compartilha Essa live Aí No seu perfil Pessoal Por favor Bora compartilhar Diego Chicleteiro É isso aí A intenção é essa Para que a galera Ficar Ligada Que já já Vou largar Essa notícia Galera Eu queria passar Novidades Na Na agenda Do Chiclete Com banana Vou largar logo Para vocês A novidade Na agenda Do Chiclete Com banana Já temos 15 minutos De live Mas eu tenho que largar Essa novidade Essa novidade Na agenda Do Chiclete Com banana Se liga aí Vou largar Essa novidade Na agenda Do Chiclete Com banana Tivemos um show Maravilhoso Dois shows Dois shows Antes da agenda Vamos falar É No próximo dia Dia 26 Tivemos um show Sábado Em Brumado Bahia Que foi espetacular Casa de show Lotada E assim Um sucesso Esplêndido Do Chiclete Com banana Em João Dourado Em Brumado Em João Dourado A mesma coisa Praça lotada Não tinha lugar Para ninguém Acompanhe lá Os vídeos Que você vai ver O sucesso Que foi o Chiclete Também em João Dourado No próximo dia 26 Tem a feijoada A festa da Polícia Civil Da Bahia Vai ter a festa lá Em junho Anotem aí 15 do 6 João Leopoldo Pedro Leopoldo Minas Gerais Caculé Bahia Dia 22 do 6 Dia 23 Véspera de São João Dia 23 Boquira Bahia Chicletão lá em Boquira Valeu? Dia 24 Forró do Esfrega Senhor do Bonfim Se liguem aí Que talvez Até o fim do programa Aqui da Rádio da Chicleteira Eu passo pra vocês Mais novidades Sobre a agenda do Chiclete Em junho Se liguem A agenda do Chiclete Talvez tenha novidades Até o final do programa Eu posso passar pra vocês Mais shows do Chiclete Agenda de julho Estourada do Chiclete com banana Você não tem ideia Muitos shows Em julho Vai acabar o folia Galera do Maranhão Se liguem aí Porteirinha Minas Gerais Que é Porteirinha Minas Gerais Em julho Em setembro Tem o Porto Ipide Lá em Porto Seguro E o Camafolim Camaçari Valeu? Até o final Talvez eu jogue mais Mais Dos dois ou três shows Aí de junho Se liguem aí Chicleteiro Junho talvez tenha show Do Chiclete aí pra vocês Se liguem Galera Deixa eu dar uma clareada Aqui na tela Que não está aparecendo aqui Clareia aqui Agora sim Oxe A tela escura pra caramba Aqui É isso aí galera Vou passar agora Falar sobre esse show Do final de semana Que foi um estouro Lá em Bourado Em João Dourado Em Brumado Sucesso total Praça lotada Lá em João Dourado E no Brumado No sábado Não teve pra ninguém Pra você entender Os portões Têm que fechar Do ginásio inaugurado Porque não tinha mais Como entrar ninguém Lá nos portões Lá na área Do show De João Dourado Foi um sucesso Estourado Estourado mesmo O sucesso Com o Chiclete Cubana E em cima disso aí Vêm as ótimas novidades Que estão pra rolar aí Também para o Chicleteiro Se liguem Caminhada Chicleteira 2018 Fechada Se liguem É isso aí galera É Então Eu queria passar agora Pra vocês É A homenagem A homenagem Que Eu prometi Para os chicleteiros Queria falar pra vocês Que Quem não estiver Na homenagem Por favor Não fiquem com ciúmes Não fiquem com ciúmes É normal Acontece Na próxima live Eu queria homenagear Os outros chicleteiros também Queria homenagear Os outros chicleteiros também Então Quem não participar Da homenagem Hoje Nesta segunda-feira Na próxima Quem não for homenageado Vai ser homenageado também Valeu? Então Tamo junto Viu galera? Queria fazer homenagem Já já Para o Chicleteiro Sim o Chicleteiro Que está chegando aí agora Quem eu não ouvi ainda chegar Que não apareceu ainda aí Já já Eu falo com vocês Valeu? Então galera Queria mandar um abraço também Para Paulinho O maior chicleteiro Da liberdade Aí Na Rio Prado Valeu Paulinho? Tamo junto A sua filhinha Sara aí Valeu? Tamo junto Bora Pichoca? Chega mais Pichoca Deixa eu pegar aqui As notícias aqui Para passar para vocês Já passei o show Os aniversariantes também Já deu os parabéns Estou olhando aqui A falta do dia Para poder não me perder Então é isso aí meu irmão Já já Homenagem Dos Chicleteiros Que eu vou colocar aqui Já já Homenagem para vocês Chicleteiros Queria falar um pouquinho Também desse prêmio Chicleteiro Vocês já foram lá Votar No Chiclete lá Na revista exclusiva Chiclete está concorrendo A melhor banda E melhor cantor Volta lá no Chicletão Não esqueça Até o dia 15 Até amanhã Quem não votou ainda Acessa lá a página da exclusiva Bora minha tia Bora Ney Bora ali Um abraço Um beijo minha tia Valeu Feliz dia das manhã Vem minha tia Um abraço Stanley Mascarenha Ribeiro Galera de Castro Alves Bahia Bora Afonso Bora Afonso Tamo junto Afonso Valeu Então galera É Quem não votou ainda No Chicletão Vai lá e vota Lá no Chicletão Na revista exclusiva Valeu Um abraço aí Para o Artesio Neto A galera de Teresina No Piauí Um abraço aí Galera de Teresina No Piauí Valeu Tamo junto E é isso aí galera Gera Mel Boa noite Seja bem-vindo Gera É isso aí meu irmão Tamo junto Bora Santo Jana Boa noite Sueli Vitória também Boa noite Seja bem-vindo Seja bem-vindo Compartilhe aí Galera Vou mostrar aqui agora Para vocês A homenagem Que eu fiz aos chicleteiros Quem não estiver Nessa homenagem Não se preocupe Que a próxima live Vocês vão me enviar Também Vocês também vão participar Quem não participou Na próxima Vai ser a vez De quem não participou É uma homenagem Que Juliana Leão Seja bem-vinda Juliana Recife Pernambuco Um abraço aí Juliana Um abraço Valeu Bora Lúcia Pereira Jaque Souza Bora Jaque É isso aí Tamo junto Bora Jaque Galera de Feira de Santana Galera do Piauí Rio de Janeiro Recife Paraíba São Paulo Teresina aí No Piauí Já falei Maranhão João Pessoa Campina Grande Alan Kardec Bora um abraço aí Para o grupo Gladiadores do Chiclete É isso aí Dendes Fonseca Bora Bruno Barreto também Seja bem-vindo Boa noite É isso aí Galera agora Vai uma homenagem Para os chicleteiros Posso passar agora Uma homenagem Para os chicleteiros É agora mesmo Vamos lá Essa é a homenagem Que eu preparei Para o chicleteiro Hoje Aqui O fundo Essa é a homenagem Para vocês Chicleteiros Viu do boss Um abraço Viu Seja bem-vindo Essa é aqui A homenagem Que eu fiz Para os chicleteiros Aqui Que me enviaram as fotos E aí eu coloquei Aqui no fundo Para todos participarem É isso aí Então na próxima live Na próxima live Na próxima live Pode sim Cláudia Claro que pode Anunciar a festa junina Na Rocinha Lá do chicleteiro Dia 17 de junho A partir do meio-dia A partir do meio-dia Vai ter a festa aí Na Rocinha Ali Ao lado do shopping bar É a festa aí Da nossa amiga Cláudia Chicleteira E também Da nossa amigo Luiz Chicleteiro Essa festa da Rocinha Que é estourada No dia do jogo Da seleção brasileira Essa festa da Rocinha Vai ser estourada Chicleteiro Colado nessa festa aí Dia 17 Todos os caminhos Leva a festa da Rocinha Lá do lado do shopping bar Todo mundo já sabe O chicleteiro já sabe Vai ser estourada É o forró de um livro Do chicleteiro Valeu Cláudia Tamo junto Essa é a homenagem Aí para os chicleteiros Na próxima live Quem não estiver aqui Por favor Manda no meu PV Lá no grupo Galera Chicleteira Quem não estiver no grupo Galera Chicleteira No final da live aqui Coloca seu número lá Que eu jogo você na live lá Jogo você lá no grupo E aí vocês mandam Uma foto de vocês E eu faço só homenagem Aqui para todo o programa Eu vou colocar a foto De vocês aqui Para participar da live aqui Tem fotos aí De chicleteiros repetidas Porque nem todos Mandaram fotos para mim E aí eu coloquei repetidas Se eu me engano São 43 fotos E aí é só homenagem A os chicleteiros Do Brasil inteiro Valeu E aí na próxima Vocês me mandam lá A foto de vocês Para colocar aqui O nosso mural Chicleteiro Aqui é o Wagner Que ele volta no final O tio Cê é bem sábio Então a galera Jack Davi Renato Maia Tem uma galera aí Até eu dando uma foto Aí como está legal Como está lindo Então toda a live Vou fazer homenagem A vocês aí Valeu Tamo junto Vocês chicleteiros Eu estou de parabéns Sou um chicleteiro É isso aí Bora grande Kio Seja bem vindo Kio Bora meu irmão Nosso líder Chicleteiro Tamo junto Você é estourado Você é o responsável Por esse sucesso Por isso aqui Galera aqui Olha a sua foto Aqui também É isso aí Tamo junto Juntos misturados Galera chicleteiro É isso aí Na próxima live Quero mais fotos Aí eu colocaria aqui Mais 50 fotos Toda a live Vou fazer homenagem A uma galera De chicleteiros Do Brasil inteiro Para participar aqui Dessa live estourada E o Brasil inteiro Participando Valeu A força também Nessa live aí Até branco está aí Vai ajudar A vir ser entrevistado Pela galera chicleteira Então está um sucesso Essa resenha chicleteira Hoje aqui É um sucesso É isso aí Tamo junto Galera aproveitando O momento Que o nosso líder Chicleteiro aí O revolucionário O Kio HD Aproveitando Que ele está aí Galera Vamos todos lá Na revista exclusiva Lá No link lá Que até amanhã No máximo Até amanhã Amanhã é o dia limite Todos os chicleteiros Irem lá Voltar Com a banda Chiclete com banana Com a melhor banda Em Kio Com o melhor cantor Da micareta de feira Chiclete com o estouro total Estouro mundial Chiclete com banana Então volta lá Chiclete também Está concorrendo Paralelamente A melhor banda lá Da feijoada do ano de dia Que o Chiclete participou E também do camarote Central Miss Na micareta de feira Então o Chiclete Um sucesso Estouradão É o Chiclete E que é um dos grandes responsáveis Por esse estouro mundial Que está sendo o Chiclete Valeu Derruba, derruba Essa é dela No final do percurso É É um tal de O Chicleteiro com o daajuta Dá isso aqui Sucesso Olha o sucesso Que é o Chicleteiro junto Camisa da pipoca Do Chiclete Estouradíssima Já já vou falar aí Revista alternativa Todo mundo vai lá Yuri Zazervedo Já está ligado aí Yuri se possível Joga lá Joga o link aí Para mim por favor Aí na nossa live Para a galera Entrar lá agora Que até amanhã A galera ir lá E votar Chiclete melhor banda Que o melhor cantor E o Chiclete Estourar aí Nessa micareta de feira Valeu ganhar nosso prêmio aí E o Chicletão estourar Você acha Nelson Tá bom com a hora Galera Eu vou jogar agora A grande notícia Para os chicleteiros A notícia maravilhosa Que eu recebi No dia de hoje Uma notícia assim Esplêndida Isso se deve Ao sucesso Do Chiclete com Banana Do Carnaval Para cá Naquela terça-feira Estouradíssima A banda só faz subir Só faz acumular Sucesso E prêmios também Porque Esse resgate Que está sendo O Chiclete com Banana Essa volta Vem de o Santana Seja bem-vindo Valeu-te, meu irmão E aí O Chicletão Merece Toda essa Todo esse sucesso Todo esse sucesso Que vem acontecendo Com o Chiclete E aí Vamos passar Para vocês aí agora É Floresvaldo Cláudia Chicleteira Floresvaldo Bora derruba Jonei Jonei de Denise Cheio de ameaçamento Seguinte, galera Agora é hora Da notícia Maravilhosa Que eu recebi No dia de hoje O que está rolando Nos bastidores do Chiclete Então esse momento É o momento De todo mundo Ficar atento Ligado aí Valeu Obrigado Yuri Azevedo Por jogar o link Galera Entra lá nesse link Que Yuri Azevedo Jogou aí agora Coloca lá Walter Júnior também Meu irmão Torcida 100% Chiclete É A torcida do Agito É isso aí 100% Chiclete Na área Bora É isso aí galera Entra nesse link Que Yuri Azevedo Jogou aí agora E clica lá Vai lá E volta lá Do Chicletão Melhor banda Melhor cantor Nosso Kill HD É isso aí Chega lá e volta Lá no Chicletão Derruba Bora É isso aí Meu irmão Bora 100% Tocida 100% É isso aí galera Galera vocês Os Chicleteiros Que estão aí Nessa live Que não estão aqui Nessa foto Se liguem Quem quiser entrar lá No grupo galera Chicleteira Que é lá Que eu faço todo esse processo Aqui Peguei a foto da galera No final da live Joga lá seu número Que eu jogo vocês lá No grupo galera Chicleteira Valeu E aí Eu jogo lá O número de vocês Jogo lá vocês no grupo E aí a próxima live Vocês passam pra minha foto Eu preparo o vídeo E coloco a foto De vocês aqui também Essa homenagem Mais do que justa Mais do que justíssima Essa homenagem A você Chicleteiro Que é o responsável Por esse sucesso Pelo sucesso Do Chiclete Cubana E pelo sucesso Dessa live aqui Que é estourada A melhor segunda-feira Do planeta E aqui Na live Da galera Chicleteira Aqui na resenha Chicleteira Com Alves Oliveira Obrigado Chicleteiros do Brasil Obrigado mesmo Diego Bordes Marcos Monteira De Milson Aguiar Chicleteiros estão chegando aí agora Alan Kardec Simone Menezes Emanuel Todos que estão chegando agora Sejam bem-vindos Valeu Galera não esquecendo Por favor Sai da live aí rapidinho E compartilha por favor Eu queria fazer esse pedido a vocês Sai rápido da live E vai lá e compartilha E coloca no seu perfil Que eu quero Essa notícia que eu vou dar agora Sobre o Chiclete Cubana Eu quero todo mundo agora A Chicleteira do Brasil Ouça Ouça o que é Vocês terem ideia Do sucesso Que está o Chiclete Cubana O sucesso hoje No mundial Que está o Chiclete Cubana Quero passar para vocês Essa notícia Vai lá rapidinho Compartilha E volta para a live Que eu vou dar Dois minutinhos Enquanto vocês compartilham Eu largo essa notícia Valeu Essa notícia Estourada do Chicletão Da nossa banda E ela merece Meu Chicletão Graças a Deus Merece Nordeste Amaralina Galera Allan Kardec Com certeza Tamo junto A galera do Nordeste Com a torcida Chicleteira ZNA Derruba a Chicleteira Do nosso amigo Agora fugiu o nome Luiz Luiz E a torcida Chicleteira ZNA Do nosso amigo Buda Valeu É isso aí galera Daqui a dois minutos Vou largar essa notícia A galera Enquanto compartilha Eu volto E largo essa notícia Para vocês Do Chiclete Eu sei que a gente De bater palmas Porque o sucesso Do Chiclete com Banana Se deve A você chicleteiro Aos chicleteiros Podem se sentir Responsáveis Por esse sucesso Que o Chiclete com Banana Não seria nada Sem vocês Com certeza É por isso que Essa banda Está até hoje aí A força que nos move A força que move O Chiclete com Banana Somos nós E o que nos move É o Chicletão É lá De lá para cá Daqui para lá Olha o forró Clima de São João Bora Nelson Um balão dourado Nunca, nunca Bora Galera do Chicleteiro da Paz Castelo Branco Bora Sávio Bora Rui Barbosa Bahia Jackson de Jesus Gomes Galera de Rui Barbosa Bahia Um abraço aí Galera da torcida Seja onde for Também aí Bora Valeu Vitor Alves Essa é a homenagem É o mínimo que eu podia Fazer por você Fazer por você Chicleteiro Valeu Cruel Para o seu amor Encontrar Enquanto Agora é a hora da notícia Vamos largar a notícia aí agora Valeu A notícia para os chicleteiros Bora Wagner Seja bem-vindo Wagner Irmão Galera de Caruaru Esse é o maior Wagner É o maior Chicleteiro De Caruaru O maior Chicleteiro De Caruaru Bahia Esse cara aí O Wagner É o cara que está No final Ele aqui Boa Boa Wagner Estamos juntos Irmão Agora eu vou largar Essa notícia Maravilhosa Para os chicleteiros Galera É o seguinte O chicleteiro Está tão bom O chiclete com banana Está tão bom Baixo Que Surge uma notícia Dos bastidores do chiclete Maravilhosa Maravilhosa Uma notícia assim Sensacional Para quem é chicleteiro Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo Temos que comemorar essa notícia Porque O chiclete precisava disso Esse sucesso que deu o chiclete Desde o carnaval Vem cá de feira Todos os shows Que o chiclete vem fazendo aí Então essa notícia Vem para coroar Esse sucesso Que é o chiclete com banana Que está o chiclete com banana Nesse ano do episódio Voltou com uma bola gigante O gigante Acordou de uma vez E aí Essa notícia Graças a Deus Nós chicleteiros Nós somos responsáveis por isso Ramon Ferreira Seja bem-vindo Porque o chiclete Merecia e precisava disso Então eu queria largar aqui Galera Os bastidores do chiclete com banana Está rolando O chiclete aí Vem para Uma chiclete com kill O nosso kill HD O nosso Kio O nosso grande líder de chiclete Esse chiclete que Vem aí arrastando multidões Por onde passa Cantando e cantando a todos O chiclete com banana Que vem derrubando aí pelo Brasil Esse chicletão Surgiu a notícia aí Dos bastidores do chiclete Graças a Deus Que o chiclete Vem para a sua primeira Turnê mundial Minha gente Primeira turnê mundial Do chiclete com banana Podem acreditar Vem o chicletão aí Devido a esse sucesso Que é o chiclete com banana O chiclete Vem com a sua primeira Turnê mundial Então É Eu sou muito feliz Com essa notícia Quando eu recebo essa notícia Essa notícia que eu recebi Foi assim Eu fiquei assim Maravilhado Feliz da vida Porque o chiclete merecia Precisava disso Precisava para explodir de vez E para quem duvidava Para quem duvidava Do sucesso do chiclete com banana É Marabéns Rob Silvio de Ganga Seja bem-vindo meu irmão Então Para quem duvidava Do nosso chicletão Ele está aí Ele está aí de volta E de volta E de volta para fazer Uma turnê mundial Então segura chiclete O nosso chicletão merece O chicletão Graças a Deus Vem aí Derrubando tudo E sucesso Sucesso mundial Porque é uma banda O meu chicletão O nosso chicletão é uma banda mundial Nosso chicletão é uma banda mundial Ele precisava disso E aí o chicletão Está com tudo Graças a Deus Então esse é o nosso chicletão Ele merece E tudo indica Eu só não posso passar os países para você ainda Mas o chicletão vem de lá fazer os shows aí E o chicletão Graças a Deus Estamos juntos Estamos juntos Nessa força Porque nós chicleteiros Somos responsáveis Desse sucesso do chiclete Outra Anotem aí Bora Sérgio Cobra Seja bem-vindo Sérgio Marcão É isso aí galera Então o nosso chicletão merece Merece sim Essa grande notícia Eu recebi essa notícia Da Itália Diretamente da Itália Essa notícia Chicleteiro Vocês sabem que é espalhado pelo mundo inteiro Né velho Chicleteiro é espalhado pelo mundo inteiro Então Chiclete é isso velho É sucesso É sucesso Então o nosso chicletão merece Juntos somos mais fortes Chiclete é barril internacional É isso aí Jack Chicletão é barril internacional É isso aí Valeu Tamo junto galera Valeu Sérgio Tamo junto Bora Galera Queria também passar uma notícia para vocês aqui Que a hora passa rápido Tudo indica Queria falar É isso aí Davi Vamos derrubar o mundo inteiro Com o chicletão Porque o chicletão é uma banda mundial A maior legião de fãs Que existe nesse planeta É a legião de chicleteiro É a legião de chicleteiro Porque chicleteiro tem todo lugar Em cada canto do mundo Tem chiclete na China Chicleteiro na China Na Síria No Japão Na Itália Nos Estados Unidos Olha o título aí Olha o título aí Um exemplo disso Na Itália A Deusa Condado Também estava nos Estados Unidos O título lá no Canadá E assim por diante O chicleteiro É mundial Valeu Então é isso aí Chicletão Tamo junto Seja Bora Galera Queria passar para vocês aqui também Queria falar da próxima live do chiclete Na próxima live do chiclete Talvez tenha um lançamento aqui Na nossa próxima live Estamos Deixa eu anotar aqui Estamos programando Jonathan Oliveira Sobre bloco Eu já falei para vocês Que rumores dizem Que o voa boa Pode ser o bloco do chiclete No carnaval Tudo indica Que seja o voa boa O bloco do chiclete No carnaval Não sei o dia ainda Inclusive fiz uma Uma enquete Na semana passada Sobre esse assunto Que o voa boa Os rumores Os bastidores do chiclete É que o voa boa É o nosso Próximo bloco do chiclete O bloco do chiclete Vai puxar no carnaval Não sabemos o dia ainda Quantos dias vão ser Mas tudo indica Eu acredito que seja O voa boa O bloco do chiclete No carnaval É o que diz Os bastidores Os rumores Estão rolando E essa homenagem Que eu fiz aqui Aos chicleteiros Curtam aí a foto de vocês Galera A próxima live do chiclete A próxima live Da galera chicleteira Talvez Teremos um convidado Aqui Um lançamento Aqui Na nossa live Aqui Na nossa live Aqui Tem o lançamento Então a gente vai roubar Durante a semana Eu vou abraçar Para vocês Vou lançar Não posso falar ainda Porque está dependendo De local E tudo Adeusa Está na Europa Não é Adeusa Que país Adeusa Fala o seu aí Quem sabe você não encontre O chicletão lá Fala aí O nome do seu país Vou divulgar aqui Adeusa Adeusa Que agora Lá é madrugada Para ela Mas ela está sempre ligada Aqui Adeusa Acho que ela está em Portugal Não é Adeusa Então não vai ser problema Para você pegar o trem Ou o metrô Para ver o chicletão Aí na Europa Bora Luiz Rodrigo Júnior Bora Campeina Grande Galera de Campeina Grande Valeu Valeu Jônata José Nilton Souza Seja bem-vindo Bora Bora Chicletão Ah sim A live aí deu um parado Problema aqui na internet Aí voltou agora Mais um golaço Do chicletão Com certeza Olha Sobre os jogos da Copa Ainda está sendo ainda Eu estou resolvendo Viu Sábio Assim que tiver uma notícia Uma novidade Vamos Vamos fazer aí Alguma coisa aí na Copa Tudo indica que Alguma coisa Aconteça aí Até lá Valeu Não temos ainda notícia não Bora É Aí tem Bastante foto de Afonso aí Porque ele Ele me passou alguma Que tem vários chicleteiros De Capina Grande Aí eu coloquei a foto de Afonso aí E a próxima live Quem não estiver aqui Não se preocupe Que a próxima live Quem estiver lá No grupo Galera Chicleteira No final da live Quem não estiver no grupo aí Quem não estiver no grupo Galera Chicleteira No final da live aí Coloca seu número aí Valeu? Coloca seu número aí Aí eu jogo lá no grupo lá Da Galera Chicleteira lá Nosso grupo oficial Da Galera Chicleteira E a Galera que não tiver a foto E a Galera que não tiver a foto Na próxima live Eu vou pegar a Galera que não participou Vai ser a Galera que não participou Que vai entrar aqui Nessa homenagem Da Galera Chicleteira Pra você Chicleteira Que vocês merecem Valeu? Valeu Adeusa Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você vai lá Ver o Chicletão Onde ele estiver Vai estar pertinho de você Que a Europa Assim é Um país você vai de metrô Aí é um pertinho do outro Aí com certeza Você vai estar lá Eu tenho certeza Galera Pra completar aí Sobre a próxima live Talvez A gente tenha um convidado aqui Na próxima live Tem um lançamento aqui Na próxima live Estamos definindo aí Onde vai ser o local Porque o local Onde fazer a live de convidado Tá com um probleminha Estamos redefinindo aí Talvez a gente faça a próxima live Valeu? Minha Mendes Seja bem-vinda Minha Mendes Também Nando Braz Também Vitor Alves Todos sejam bem-vindos aí Quem tá chegando agora Paulo Também Seja bem-vinda Val Bora Jackson Araújo também Seja bem-vindo Tatiana Oliveira Na próxima live Vocês mandam Na próxima Foda de vocês Rapaz Lúcia Eu não sei Se o show Vão ser transmitido Se eu for Se eu for Pra essa Tornela Mundial Quem sabe Transmita esse show aí Se Deus me ajudar A condição Eu vou lá Fazer essa transmissão As lives Do show Lá fora Valeu? Valeu É isso aí galera Já passei aí pra vocês A notícia aí Dessa Turmê Mundial Do Chiclete Galera aí de Ah beleza Manilson Anunciação Seja bem-vindo Manilson Um Chicleteiro do Brasil Que merece Toda a homenagem Toda a homenagem Para os chicleteiros É mais do que justa Não vai faltar Nunca é demais A homenagem A homenagem ao chicleteiro Porque é a razão Disso que vai acontecer Esse mundo Margem Do Estante Banana Não seria nada Se não fossem Vocês chicleteiros É isso aí galera Deixa eu ver aqui Agora também tem um Eu falei que até o final Do programa Poderia ter uma notícia Pra vocês Né Eu Eu queria passar aqui Uma notícia pra vocês Então ainda não posso Porque Não tá liberado No final do programa A gente pode Até o final Se enrolar aí Eu passo pra vocês Essa novidade aí Do show de chiclete Em junho Alguma coisa Que pode enrolar Novidade aí Assim que eu estiver aqui Eu passo pra vocês Esse bala Bora Manilson Tamo junto Calma Calma que vai ter Bora galera De Diaz Dávila Bahia Galera um abraço Pra essa galera aí De Diaz Dávila Bahia Valeu Tamo junto Vagner Coelho Galera do São Cristóvão Aí Marquinhos Ney Marcelo Renatinho Valeu Alex da Pata João do Evaristo Também Seja bem-vindo Oi Sandro Marcelo Nunca mais vi Falar de Saraiva Ele sumiu Nunca mais vi Saraiva tá todo Ed Nelson Chicleteiro O maior chicleteiro De Boca da Mata Um abraço Ed Nelson Bora Vou mandar aí Pra você Adelio Você quer agenda Aqui né Do Brasil Chiclete com banana Galera Vamos passar a agenda Do chiclete O próximo dia de 26 Agora de maio Vai ter a feijoada Da Polícia Civil Aqui na Bahia Salvador Em junho Vai ter 15 do 6 Pedro Leopoldo Dia 22 do 6 Capulé Bahia Dia 23 do 6 Poquira Bahia Dia 24 do 6 Forró do Esprega Também aqui na Bahia Em julho Vai ter Bacabal Maranhão No dia 21 do 7 No dia 24 28 do 7 Também tem Porteirinha Minas Gerais Em setembro Tem o 8 do 9 Porto e Tende E no dia 29 do 9 Capulé Bahia O que eu falei com você Sobre os possíveis Show do Chiclete com banana Que eu falei Essa é uma novidade pra você No dia 11 Talvez o Chiclete toque Dia 9 Em Porto de Pedras Alagoas Também Rumores Que o Chiclete vai tocar Em Chique Chique Na Bahia Aqui No interior da Bahia E também No dia 16 Tá rolando aí rumores Que o Chiclete teria lá No dia 16 Em Feira de Santana A galera de Feira de Santana É 16 Todo dia que o Chicletão Estará aí E é 16 Feira de Santana Essa é a agenda do Chicletão Valeu galera Por enquanto não João não tem previsão Pra Campina Grande São Paulo Esse lugar Por enquanto não Assim que tiver uma novidade Eu vou largando aqui mesmo Na agenda Valeu Vou largando mesmo Aqui na nossa live Na nossa resenha Chicleteira Bora João 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 Seja bem-vindo Seja bem-vindo João Tamo junto João Galera de Campina Grande Aê Bora Se joga João Próxima live aí A galera que não está aqui Na nossa homenagem Manda a foto pra mim No meu PV No Whats Joga lá No final da live Coloca o seu número aí Que eu vou jogar lá no grupo Galera Chicleteira Que as fotos Joga lá no grupo Eu faço lá Um vídeo de 50 fotos E coloco aqui Essa homenagem Pra vocês Chicleteiros aí Fernando Souza também Seja bem-vindo Valeu Vou colocar aqui uma Tá na hora de ouvir Peraí rapidinho Que eu quero jogar O CD da feijoada CD da feijoada De feira Não quer pegar não Não sei porquê Não quer pegar não CD da vincareta De feira Não quer pegar não Peraí que eu vou resolver Isso aqui agora E vamos fazer dessa noite Aqui em feira Agora parece que vai Ah eu botei da feijoada Eu coloquei errado A minha careta de feira Agora sim É isso aí Carlos Nascimento Seja bem-vindo Carlos Essa é a resenha Chicleteira Com Elvis Oliveira Na melhor Segunda-feira Do planeta Olha o rompo Do Rex Esse rompo É conhecido O mundo inteiro Bora Aí o de feira Aí já A Deilza É o sonho E nessa Ir com o chicletão Aí nessa Turnê mundial Já pensou? Quem sabe Quem sabe Até lá Tem muita água Pra rolar Pra gente rodar A Europa Aí atrás do chicletão Gente que quer ser feliz Foi mesmo batata Essa feijoada Foi top Inclusive O chicletão Tá concorrendo ao prêmio Aí na festa da feijoada A feijoada Tá concorrendo ao prêmio Da melhor festa Lá em Feira de Santana Além do melhor camarote Também é o Central Mix Que o chiclete tocou E o chiclete Também está concorrendo A melhor banda E o melhor cantor Com kill Melhor banda O chiclete concorrendo É o melhor cantor Com kill E também A melhor pipoca A maior pipoca Da micareta A maior racha da micareta O chiclete Foi considerado A maior racha da micareta De feira de Santana Então o chiclete É só sucesso O chiclete está concorrendo Tudo o chiclete participou São quatro prêmios O chicletão Então Isso tudo é sucesso É trabalho É trabalho Esses caras estão dedicados Pra caramba O chiclete é sucesso Mundial Então É isso aí Valeu Valeu Obrigado Eu sou assim Não abro mão Eu sou chiclete Gostaram da homenagem Ali que vocês estão tudo aí Comentando essa homenagem aqui E um monte de gente aí Com ciúme Porque a foto não está aqui Tem até foto de kill Na pachanca ainda Acho que não é É a foto de Anderson Kill na pachanca Igor Martins Seja bem-vindo, Igor Agora é Denison Santos Chicletão voltou Com certeza Eu amo Dia 26 de maio É aqui na Bahia Leandro Anderson O show é aqui O show é aqui Na feijão da polícia civil Aqui, o Salvador Valeu? Fábio Rocha, bem-vindo Fábio Tamo junto Então, pra quem chegou agora O Chicletão A grande notícia da noite, do dia É que nosso Chicletão Estará fazendo rumores Tá rolando aí Que o Chicletão seria coroar Esse trabalho de Chicletão que começou No Carnaval de Salvador no último dia Esse trabalho será A turnê mundial Vem aí Tudo indica que vem a turnê mundial No Chiclete aí O Chiclete vai correndo o mundo Fazendo sucesso Com certeza E a galera que não votou ainda Na revista exclusiva Yuri Azevedo tá colocando o link aí Galera que não votou ainda Vai correndo lá rapidinho Assina o final da live Quando acabar a live Vai lá correndo E coloca lá Volta lá No Chicletão com o melhor banda Aqui com o melhor cantor A Feijoada Noite e Dia Com a melhor festa E o Central Mix Com o melhor camarote Que o Chiclete tá participando Dos quatro aí E o Chicletão já foi eleito O maior rastão O maior pipoca da Micareta E o Chicletão tá concorrendo Nesses quatro prêmios E se o Central Mix ganhar O Chicletão ganha também A Feijoada também Que o Chicletão fez parte Noite e Dia E o Chicletão com o melhor banda E o melhor cantor Então no final da live aí Vai correndo lá E volta lá no Chicletão Com o melhor banda E com o melhor cantor E vamos voltar aí No link aí Que Yuri Azevedo colocou aí Da revista Alternativa E volta lá no Chicletão Valeu? Seja bem-vindo também Mário, Saulo, Sérgio Tamo junto O Sô Chicleteiro O Sô Chicleteiro Me deixe em paz Me deixe em paz O Sô Chicleteiro Então galera Essa é a ótima notícia É assim Lúcia É a minha cara Essa É isso mesmo Desculpa aí É revista Alternativa Pegaram aí Pegaram Essa é um pouco É um Instagram É revista Alternativa Alternativa Que eu confuso Exclusivo Alternativa É revista Alternativa Olha lá O link lá Que Yuri Azevedo Colocou aí Revista Alternativa Clica lá nesse link Volta lá no Chicletão Com o melhor banda Melhor cantor Rio Melhor feijoada Feijoada noite e dia Melhor festa E o melhor camarote Central Mix Valeu É isso aí Vamos ajudar o Chicletão Aí derruba a Chiclete Registra Alternativa Corrigido já Camilinha Obrigado Vai vai Eu tô ficando É aí Sandro Marques Eu também não sei Eu também não sei Por que Lourival Pereira Obrigado Lourival Obrigado Meu irmão Naldinho Chicleteiro Nascimento Seja bem-vindo Fernando Cavalcante Também Seja bem-vindo Essa é a música Mais uma Em nossa homenagem O Chicleteiro Lembra do final do percurso Derruba derruba Aí o que o HD O cara Foi lá E fez essa música Em homenagem Vem 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 O sou chicleteiro O sou chicleteiro O sou chicleteiro Me deixa em paz Me deixa em paz O sou chicleteiro Hortêncio Neto Bora Volta lá No final da live A galera vai lá E volta lá Na melhor Resenha Chicleteira do Corrigido Valeu Fernando Tamo junto Bora Galera no final da live Coloca os nomes aí De vocês Quando acabar a live A galera vai lá E coloca o número Pra quem quiser entrar No grupo oficial Galera Chicleteira Valeu Obrigado Marcelo Marcelar Essa homenagem é você E Burro Chicleteiro também Chega mais Valeu Burro Peixeiro Chicleteiro também Seja bem-vindo Essa homenagem é mais do que justa A vocês chicleteiros Que fazem parte do mundo mágico Dos créditos humanas Então Toda homenagem a vocês chicleteiros É justíssima A música nova É homenagem a chicleteiras Pronto Vou colocar aqui o vídeo Da música nova É homenagem a chicleteiras Vou colocar a música É homenagem Que eu fiz essa semana A música das chicleteiras Valeu Vou colocar essa música aí Pra homenagem a chicleteiras Boa pedida Gabriel Obrigado Pela 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 sugestão Gabriel Vou deixar preparado aqui Pra poder colocar Essa homenagem Para as chicleteiras Galera que não está no grupo Da galera chicleteira O grupo oficial No final João Paulo Rocha Bora meu irmão Vamos juntos Coloca lá o seu número Que eu coloco vocês lá No grupo oficial Da galera chicleteira Valeu No final aí Da live A gente coloca o número Que eu coloco lá Jéssica Santos Seja bem-vinda Você é gaiaco Não é bicho Bora Me deixa em paz Me deixa em paz Vou procurar agora O vídeo Pra homenagear A chicleteira do final Espera aí Chicleteiro Chicleteiro Verdadeiro Chicleteiro De vermelho Usa que vem aqui No conviveiro Eu nasci desse amor Que guardei Vai você Eu com a mão Vai fazer Te até morrer Existe o som Que me alucina Trazir a gente Paixão Valeu Adeísa Coloco você lá Também No nosso grupo Juarez 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 Aquele Chicletão Da liberdade Tá faltando Né Juarez Cadê você Rapaz Tô aguardando Você Rapaz Sumiu Chicletão Internacional Se liga nessa notícia Que o Chicletão Tudo indica Que o Chiclete Vai fazer A primeira Turnê Mundial Dessa nova Faz Do Chicletão Se liga aí Turnê Mundial Do Chicletão Tudo indica Que vai vir aí Essa grande notícia Do dia Que tá rolando Os baixos Do Chicletão Essa notícia aí Tudo indica Que o Chicletão Vai fazer Essa turnê Mundial Se Deus permitir Vai rolar Vai acontecer Essa turnê Mundial Derruba Derruba O Chicletão Vou jogar homenagem Para as Chicleteiras Aí agora A Chicleteira merece Essa homenagem Vou jogar Vou jogar Essa homenagem A Chicleteira A Chicleteira Ela merece Vou jogar Para vocês Vou jogar Essa música Eu vou fazer Homenagem Para encerrar O programa Para as Chicleteiras Pronto Pronto Pode colocar o número aí Que eu vou fazer Vou colocar lá No grupo oficial Da galera Chicleteira Que não participou Uma dessas fotos Aí a galera Homenagem Para as Chicleteiras Vai encerrar O programa Essa música Em homenagem As mães As mamães Chicleteiras Chicleteiras Do Brasil E do mundo inteiro Homenagem Para vocês Essa música nova Que o Chicletão Fez Nosso amigo Nosso Nossa Uma maior banda Do planeta Que eu vejo Essa música Em homenagem Ao Chicleteiras Valeu? Bora aí Amende Seja bem-vinda A galera Que está chegando Agora Bora Bora aí Olha Lucitrone Representando Direto dos Estados Unidos Valeu Jaque Pela 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 Informação Lima ABC Também Um abraço Para Deílto De Belo Jardim Pernambuco Também Deixa eu ver Se tem mais gente Aqui Que eu não estou vendo Cadê Railan Serqueira Georgia França É uma galera Aí Vinha Costa Chegando agora Joyce Ferreira Bora Galera Eu queria Queria pedir a vocês aí Agora vamos encerrar o programa Queria agradecer a todos vocês Severo Está chegando agora Severo? No final Severo? No final Severo Galera Eu queria Agradecer a vocês Queria Agradecer a tantos chiqueteiros do Brasil Vou participar hoje Dessa Dessa Live mais estourada do planeta A melhor segunda-feira do mundo É aqui na resenha chiqueteira Falas Oliveira Eu queria agradecer a todos os chiqueteiros do Brasil Pela audiência Por acompanhar Por dar essa moral aqui A gente Obrigado chiqueteiros do Brasil E fazer um agradecimento a todos vocês E aí a galera aí Vou falar o bairro a bairro Da galera aí Encerrar o programa Vai colocando aí um bairro aí Vou mandando alô para os bairros aí Encerrar o programa Valeu? Tamo junto Galera chiqueteiro Um abraço para a galera de Petrolina Aí Pernambuco Galera de Petrolina Valeu Obrigado Minha Costa Valeu Minha John John Natal Oliveira De Sampa São Paulo Vou colocar de novo aí Esse som do chicletão A homenagem a todas as chicleteiras do Brasil As mamães Obrigado a Virgínia Tio chicleteiro Sabe o Castelo Branco aí A galera do Castelo Branco E a galera não esquecendo de votar lá Na revista alternativa Do chicletão Na feijoada Doite e dia Votar no Camarote Central Mix No Chiclete com o melhor bando E com o melhor cantor Não esquecendo Quando acabar a live aqui Todo mundo vai lá e vota lá Valeu galera do Resgate Galera de Mussurunga Galera de Tinga Genvera da Federação Valeu Cajazeiras Obrigado Xando Machado Galera de Cajazeiras Galera do Uruguai aí Galera de Imperatriz do Maranhão Galera de Campina Grande Monte Castelo Valeu Abraço galera do Goiadeiro aí Galera do Lobato Galera de Fortaleza Ceará Galera de Gabi Conhecido como Gabi Chicleteiro De Fortaleza Ceará Valeu Gabriel Valeu Tamo junto Feira Cite Feira de Santana Galera do Tsunami Do Chiclete Bora Valeu galera de João Pessoa São Gonçalo Bahia Simas Com o Camarote É isso aí Afonso Galera do Castelo Branco Ilha Amarela Feira de Santana Bahia Valeu Engenho Velha da Federação Feira Liberdade Galera da Liberdade Linha 8 Aqui Tinho Paulinho Ilha Amarela Uruguai São Caetano Fazenda Grande São Cristóvão Galera de Aranbeque É isso aí Valeu galera Chicleteira Obrigado pela audiência Obrigado pela participação de vocês E a próxima semana Não esquecendo Quem não está no grupo Coloca aí no final da live O número Eu coloco lá no grupo oficial Da Galera de Chicleteira Para poder na próxima live Colocar fotos de vocês aqui Fazer essa homenagem Toda segunda-feira Vai ter homenagem A um grupo de chicleteiros 50 fotos Toda segunda Eu vou colocar aqui Um grupo de 50 chicleteiros Você escolhe a melhor foto Que você achar Agora lembrando A foto tem que ser Uma micareta Com chiclete Com banana Serve também Serve também Serve também Serve também Uma camisa Da pipoca Do chiclete No carnaval Qualquer micareta Com chiclete Com banana Serve também Valeu galera De Baixo da Gama Torcida Seja de For Bairro da Glória 2 Valeu chicleteiros Do Brasil inteiro Camassari Bahia Um abraço Serve qualquer camisa Viu Camisa de qualquer micareta Com chiclete Com banana Eu coloco a foto de vocês E homenageio Valeu No final aqui Valeu galera Um beijo no coração Um abraço Para todos vocês Chicleteiros E valeu 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 Bairro Dorjet Valeu Parabéns Valeu 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 Um beijo no coração De todos vocês Um abraço galera Valeu 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 Um abraço Quem não tem Quem não coloca o número no final E aí coloca você lá no grupo Valeu Um beijo Tchau 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 Valeu Tamo junto Valeu 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 Chicleteiros Até a próxima segunda Se Deus quiser A resenha chicleteira Que com a Álva Oliveira É a melhor segunda-feira Do planeta E se liguem Durante a semana Eu vou anunciar para vocês A próxima live Talvez esteja um lançamento Aqui De uma torcida Do chiclete Vou largar logo Talvez A próxima segunda-feira Para encerrar o programa Seja aqui uma live Com a torcida Lançamento da torcida Tsunami do chiclete A torcida que vem Derrubando tudo Tsunami mundial Valeu Valeu Meu amigo Alex Zapata Pujiganga Manuela Caetano Virgínia Fernanda A galera da torcida Tsunami do chiclete Valeu Tamo junto Torcida Tsunami do chiclete Valeu Tamo junto Valeu chicleteiro Tamo junto Valeu 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 Solta você E caminha Eu vou fazer com você